Salve, camaradas! Eita porra! Fala, camaradas! Se você tá nesse vídeo aqui, talvez você tenha assistido o anterior, mas se não, corre lá assistir o outro. Ou também, assiste depois, tanto faz, não tem uma ordem específica. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as gambiarras que eu faço no meu desk. Serap! Pra vocês, talvez, replicarem em casa ou não. Não recomendo, talvez. Enfim, fica a seu critério. Eu estou pra trocar de computador e estava aqui cogitando das opções que eu tenho lá no trabalho, porque eu vou ter que devolver o que eu tenho se eu quiser pegar um outro. Atualmente eu tenho um Mac. É um Mac Pro? Agora eu não lembro qual. Não é o do M1. Então ele já tá, assim, ó, pedindo arrego. Se eu abrir mais de 15 aba no navegador, o bichinho falta voar. É, tá triste a situação. Pra facilitar a minha vida, porque eu gosto de usar vários monitores, eu pensei em pegar um Windows, porque eles não têm Linux. Então, eu gosto de Linux, julgue-me. Eu atualmente não trabalho como DBA, então pra mim é, assim, gosto. Eu não gosto muito de Windows, pra ser bem sincera. Mas, o que eu preciso é que é muito mais fácil. Vocês vão ver o que eu tô falando, porque a minha gambiarra mesmo assim é triste. É muito triste. Porque, tecnicamente, você não pode usar mais de uma tela com Mac. Ele não é compatível com isso. Eu não sei se os novos são, mas esse que eu tenho definitivamente não é. O que eu estou fazendo é literalmente um workaround. Uma gambiarra, como a gente fala no Brasil. Eu já quero, assim, deixar bem claro que eu não vou tolerar. Eu não tolerarei pessoas praticando bullying, cyberbullying, com o meu talento em manejamento de cabo. Porque eu sou muito péssima. Vocês já viram isso antes? Quem acompanha nas redes sociais lá no Instagram mesmo, já viu o trabalho. É péssima, é triste. Eu não tenho habilidade, não sei, eu já tentei. E ainda mais com uma mesa que sobe e desce. Fica mais difícil ainda. Eu comprei os tubinhos, vocês vão ver. Não fica bom. No final das contas, nunca fica bom. Fica uma porcaria. Se você tem alguma coisa pra falar, vai vir de mimimi. Nossa, que coisa feia. Que negócio feio. Então vem aqui na Pensilvânia, na Filadélfia. Arrumar pra mim essa desgraça. Em vez de falar alguma coisa. Então, assim, me poupe desses comentários, tá? Eu sei que é uma porcaria. Não preciso de uma pessoa de 14 anos com perfil fake falar pra mim nos comentários. Vamos lá fazer essa desgraça. Eu tenho uma impressora, como os maias utilizavam. Olha meu teclado, que lindo. Mas ele é bem impraticável, porque você tem que colocar pilha nessa porcaria. Mas ele é lindo. Muito lindo. Primeiro de todos, é esse monitor gigantesco. Não sei se tá centralizado. Não tá, não. Não. Agora, a gente tem que fazer essas três telas aqui, desconectarem umas às outras. E é aí que a mágica começa. Tá, preciso de um pouquinho mais de tela. Eu uso esse hub aqui, que eu vou grudar ele embaixo da mesa, com essa fita aqui de velcro. Eu uso também esse outro hub aqui, que eu conecto uma tela aqui. E aí eu tenho um outro hub aqui também, que eu coloco a outra tela aqui. O meu Mac, ele tem quatro entradas, duas de cada lado. Então eu coloco uma desse lado, aí eu coloco o outro desse lado aqui. Eu vou conectar esse hub em um deles. Vou conectar esse monitor grandão aqui, nesse hub desse lado, e aquele outro ali, nesse outro. Então eu tenho cabos HDMI pra cada um deles. E aqui eles têm entrada, cada um deles também tem uma entrada HDMI no hub também. Agora é a hora da verdade. Ligou o primeiro. Ligou o segundo. E aí, caralho. Agora vamos colocar a Luizinha, que eu inclusive recomendo ela. Ela é da Lume Cube. Agora, a câmera, essa eu recomendo pra tudo. Até pra live stream, essa é a Kaiu, ou Kiyu, Koyu, sei lá como é que fala, não é dessa desgraça. É da Razer. Show de bola. É quase uma câmera esse daqui, é muito boa. Qualidade perfeita. Vou até tirar aqui, ó, a estampa pra vocês verem. Ó, como a bicha é bonita. Meu mousepad lindo, que eu já tô meio que enjoada dele. Gosto muito desse teclado, por conta do tipo de tecla que ele tem. A única coisa que eu já tô meio cansada, é que não tem um teclado numérico e nem a seta. Mas eu tenho que ficar usando atalho pra tudo isso. Mas fora isso... Aqui eu coloco o meu Kindle no cantinho, pra eu nunca esquecer de ler. Por isso que ele tá sempre descarregado, sempre sem bateria. Porque eu tô sempre lendo alguma coisa. Isso daqui é só uma decoração mesmo. Na verdade, esse aqui é um speaker. Que eu acho que tá sem bateria. Ah, tá com bateria. Aí você conecta bluetooth, tem um aplicativo, dá pra você colocar um monte de design diferente aqui de... Dá pra você usar como relógio, tá obviamente desatualizado. E dá pra usar também, é, tá sem bateria. Dá pra usar como um speaker também, uma caixinha de música. Muito lindo, né? Aí eu uso mais pra decoração mesmo. O meu fica aqui. Aí no cantinho aqui eu vou colocar o meu headset, que também é da Razer. Ele é maravilhoso, tem um microfoninhozinho aqui também, escondidinho aqui, ó. Confesso que eu não uso tanto ele, mas ele é muito bom, muito confortável. Eu tô usando mais o da Apple agora. Agora os meus mouses. Eu amo esse mouse porque ele é silencioso. E também eu gosto desse trackpad da Apple. Que quando eu me desfizer do meu MacBook vai ser inútil, porque não vai funcionar, eu acho. Não sei, não testei. É aqui um monte de post-it, porque eu uso muito. Pra colocar o copo quando eu estou bebendo alguma coisa. Meu timer. Esse é um dispositivo que eu coloco nas minhas costas e ele me ajuda a corrigir a postura. Me ajudou muito mesmo, então eu recomendo ele. Esse daqui é apenas um aspirador de pó. Não dá pra fazer as anotações sem as canetas. Esse daqui é o que o pessoal mais tem inveja. Que é um presente que eu ganhei do trabalho. Eu não uso ele pra nada, é só pra decoração mesmo. Mas é pra você programar ele pra literalmente ser Ctrl-C, Ctrl-V. Mas eu não uso. Não, gente. Esse mini Funko não tem cabimento. Eu ganhei de uma amiga minha. Era um blind box. Olha isso. Que pedido de dico. E praticamente é assim que eu decoro o meu setup. Agora eu vou mostrar pra vocês as gambiarras dos fios. Eu vou ser bem sincera pra vocês, mas eu acho que eu fiz um trabalho muito bom dessa vez. É a primeira vez em anos que eu consegui fazer um trabalho limpo assim, ó. Clean. Olha isso. Não precisa colocar fita. Eu usei isso aqui, na verdade. Que veio com a mesa. E usei inteligência também, né? Passei os cabos embaixo ali e tudo mais. Também comprei esse tubo que você enrola os cabos e tal. Aí eu dividi direitinho pra cada lado da mesa. E ficou bom. Tirando essa caixa feia aqui, que eu não achei nada melhor pra poder esconder estabilizador. O dia que eu achar, eu compartilho com vocês. Mas por enquanto tá isso aqui. Eu achei excelente. Tá muito bom aqui, ó. Nem dá pra ver direito também. Antes dava pra ver tudo. Tipo, dá pra ver ali, se você olhar bem. Mas de longe, eu achei que ficou muito bom. Tá bem melhor do que eu usava antes. Caramba! Agora vamos abaixar a mesa aqui. Não, tá... Eu fiz um ótimo trabalho. Eu tenho que me dar o crédito. Perfeito! Olha, eu vou ser bem sincera. E vou dizer que foi um dinheiro muito bem investido. Não é a qualidade mais top do planeta. Mas pra quem tá querendo economizar uma grana. Ou que nem eu, que tá sempre mudando. Ou pra lá e pra cá. E às vezes é mais fácil deixar os móveis lá do que levar com você. Esse daqui valeu cada centavo. Porque ele tá firme. Tá balançando aqui porque eu tô realmente botando força. Mas não tá molenga. O sistema de subir e descer foi satisfatório. Não achei ruim. Inclusive, vou até subir mais um pouquinho ele. Muito mais silencioso do que o que eu tinha. E a cadeira também. No outro vídeo eu faço um review mais sincero sobre a mesa e a cadeira. Então eu não vou falar muito sobre isso aqui agora. Mas esse é o meu setup. É aqui que eu trabalho bonitinho. Quando eu estou trabalhando, sentando na cadeira, eu tô aqui, né. Mas às vezes eu quero trabalhar em pé. Até porque eu também tenho uma coisinha que eu queria mostrar pra vocês. Eu prometi que eu jamais ia ficar correndo numa esteira igual um hamster enquanto eu trabalho. Mas é bem mais conveniente do que ficar na rua com calor. E também ser perseguida pelos tarados na rua te perturbando. Se você curtiu esse vídeo, tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa sobre o que eu uso no meu setup? Os comentários são todos de vocês. Agradeço muito o tempo de vocês aí assistindo esse vídeo. O anterior, se não assistiu, vai lá assistir. Se inscreve aí, mas eu já sei que você já deve estar inscrito. E é isso. Até a próxima, sabe-se lá quando.